Oi, queridos, tudo bem? Hoje eu vim fazer um biscoitinho. Hoje eu tô aqui fazendo um biscoito de polvilho, precisa de polvilho doce, manteiga, ah não, é margarina, tá gente? Uma lata de leite condensado, sem ficar com o cabelo preso, que nem eu e a minha mãe. Como meu pai não tem cabelo, ele tá gravando. A gente também vai precisar de uma vasilha bem grande, como essa, como essa. Aí a gente também vai usar a forma que a minha mãe tá pegando. Ó. Tá? É importante ter ajuda de adulto pra colocar no forno. Gente, eu tô colocando a lata de leite condensado aqui. Tem que colocar tudo, fala. Tem que colocar pedinho. Gente, a minha mãe vai laçar tudo pra não sobrar nada. Gente, agora eu tô falando um polvilho. Cuidado. Cuidado. Com cuidado, tá gente? Não precisa colocar aí não. Isso é assim. E agora, o que que vem, Mari? Manteiga. São 100 gramas de margarina. 4 colinas. Agora bate aí, bate. Manteiga. 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 Terceira, gente. Agora eu tô misturando, gente. Toda marca. Com cuidado pra não esprecissar. Não, deixa a mamãe ajudar aqui agora. Agora manda um beijo lá pro pessoal. Gente, uma coisa que eu não tinha comentado, que é os formatinhos. E é muito importante colocar eles. Mas dá pra fazer com a mão. Dá pra fazer com o papai e com a mamãe também. Se vocês encontrarem no mercado, é legal vocês... Comprar as forminhas. Comprar as forminhas. Matinho de coração. Comprar linha de pouquinho. De árvore de natal. Cogumelo. Do que você encontrar. De bolinha. De crema. Gente. Olha essa massa que andou na aqui, ó. Não é pra comer, não pode. Porque tá cru. Porque tá cru. Só pode comer quando fica pronto. O que te ajudar a amassar é a mamãe ou o papai. Quem tá junto com você pode ajudar. Mas tem que amassar bem a massa. Eu sou uma massinha. Mas não é massinha de modelar. É biscoito de folhinho. Doce. Eu vou pegar alguns pedaços. Pra mim colocar aqui nas forminhas. Ó. Né, Mário? Às vezes eu tenho que estar limpinha. E o coronavírus não pegar o nosso doce. Isso mesmo. E só lembrando. Só lembrando as mãos bem limpas. Aí você pega uma rolinha, aperta bem. Depois você tira um pouco da massa. E tira o coração. Mostra quando ficou. Tá meio mole. Tá meio quebradinho. Essa fura, né? É antiaderente. Não precisa lotar. É lotar. Puta. Isso. Tá sozinho. Gente, eu já enchei as formas todas. Olha, agora o meu pai vai botar no forno 180 graus. E quanto tempo? São? São? Sete minutos. Sete minutos. Não, não vou fazer. Olha só, Blana. Hoje a gente vai tentar colocar granulado. Gente, o nosso novo ingrediente é granulado. Olha. A gente vai tentar, vai ver se dá certo. Eu tô misturando ele aqui um pouquinho. E vou colocar um pouquinho aqui na massa. E vou colocar um pouquinho aqui na massa. Põe na mãozinha aí. Põe mais pouquinho só. Agora a gente vai apertar. Agora a gente vai apertar bastante. Porque a gente vai comer e vai ficar uma delícia, gente. Gente, agora a gente vai ser de normal. Coloca a forminha. Gente, olha como ficou. Ficou muito bom. Fazem na sua casa. É muito gostoso. É muito bom. É sensacional, não consigo falar de comer. Eu vou comer. Pra vocês saberem que não é bom. Até a gente... Até a próxima. Até a próxima. Olha o meu peixinho.